Música O público foi prestigiar as apresentações do 7 de setembro. Um dia cívico de patriotismo e amor ao país. O Brasil está precisando muito de patriotismo para mudar o cenário atual. Eu vim e trouxe o meu filho, que está do meu lado aqui, para participar. Valeu a pena, valeu a pena ter vindo cedo. Estou gostando, maravilhoso. Primeira vez que eu estou assistindo. O desfile em comemoração aos 195 anos da independência do Brasil foi aberto pelo Comando de Operações Especiais do Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Música Escolas que não abrem mão de manter a tradição, também desfilaram na Avenida Tocantins. Um dia especial que não só é lembrado pela independência, mas também pelo fortalecimento das gerações futuras. Todos os anos, as ruas aqui do centro de Goiânia ficam lotadas de pessoas que acompanham o desfile da independência do Brasil, proclamada em 1822 por Dom Pedro I. Ao lado do prefeito de Goiânia, o governador em exercício, Josevich, acompanhou o tradicional desfile da independência do Brasil. Um momento onde nós, brasileiros, podemos celebrar nossa independência, podemos comemorar o fato de sermos um país democrático, onde as nossas ideias são representadas, são ouvidas, onde nós podemos expressar as nossas ideias sem ser reprimidos. De fato que é um dia muito importante que todos nós, brasileiros, devemos celebrar. O Brasil é um país em crescimento, é um país novo, mas depende muito do esforço, do sentimento de pátria, do sentimento cívico do seu povo para encontrarmos o caminho com o qual nós sonhamos. O governador interino, Josevich, falou da agenda administrativa e pública que vai cumprir durante os sete dias em exercício. Vou cumprir, sem dúvida nenhuma, uma agenda intensa, mas sobretudo uma agenda voltada ao desenvolvimento do nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto